E nada melhor do que começarmos o ano com aquelas tradicionais previsões para os times em 2019. E o Jardim que foi efetivado como treinador mesmo do São Paulo, ele ganha o destaque também? Não, não fica. O São Paulo vai trazer um novo treinador. Não fica. Aí, rapidamente vai contratar um treinador. O Jardim não fica.